O que é acontecer? Milagre! Milagre! Fala pra pessoa que vai ser preto! Prefeito! Então diga pra lá assim, ó! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Que você cada hora! Não se importa! O que é a pessoa? Vai acontecer! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Vai acontecer! 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 E vim acreditar dar glória Pra o que Deus irá fazer Vem, 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 vem Hoje aqui, eu já posso sentir O meu Deus está aqui Se eu devido, eu já posso não falar Se eu não tá preparado a minha boca Me tornece a mal-te-mar O que Deus vai receber E o alto vai descer O meu Deus vai reestou O meu Deus vai acontecer de lá O meu Deus vai acontecer de lá O meu Deus vai acontecer de lá Quem não acreditou vai ter que ver O que ele vai fazer Seu pedido vai rolar Seu poder pode voar Ninguém perde quando ele quer ouvir Seu poder pode voar Volta a mim Volta a mim O que ele está Volta a mim Quando ele vai sua dor O que ele tem Para voar Olha o que Deus fez na minha vida E ninguém acredita Como pode Deus chegar Alguém que não pode enxergar Me ensina a adorar Alguém que não se sinta bem pequeno Se sentindo em as maras Mas Deus te mata quem quiser E também a tua fé Se você for a palavra Se sentindo em as maras Mas Deus te mata quem quiser Te mata quem quiser Por que eu não sei orro Por que eu não sei orro Vai pra onde crescer Nos reponestadores Atacima ele vai Tu tá dizendo que é improvável Pra tua vida Tu tá dizendo não tem jeito Pra mim pastor Tu tá dizendo não tem saída Pra mim pastor Mas eu quero te dizer quando Deus Quer operar Ai de quem entre no meio Ai de quem Entre na frente Quando Deus Quer fazer Se levantar e falar Para Porque quando Deus tem um projeto Ele tem Pode te levantar mil Pode te levantar cem mil Pode te levantar um milhão Mas quando a honra é de Deus É de Deus Olha pra mim Quantos outros acreditavam de mim Quantos não disseram Ele não Quantos não olharam pra minha família E disseram mais Ele Deus não tinha que levantar ele E aí Deus Olha pra mim E diz É você que eu quero usar É você que eu quero tomar Talvez Você tá olhando pra você e dizendo Mas Deus esqueceu de mim Talvez Talvez Você tá olhando pra você e dizendo Mas Deus me afrontou Meu Deus Ó Tá olhando pra você e dizendo Mas Deus me afrontou É você que eu quero usar Mas Deus me afrontou Mas Deus me afrontou E se diz É você que eu quero usar Na terra De��려 do meu Amor ou saber o que quer dizer Ainda Tanto 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 Al�� Que Tanto 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 Amém. 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 Amém.